Gênesis 37,3, meu Deus, fala conosco agora, através da Tua Palavra, abra o entendimento do Teu povo, meu Pai, e fala pela minha boca, não é porque a minha não, porque se tivesse outra aqui, eu só ia falar também, mas não deixa ela sair daqui sem Te ouvir, em nome de Jesus, que essa Palavra produza força, ânimo, e abençoe a todos nós e quem que lhe diga, amém. Olha para mim por favor, todo mundo agora atento, não converse, não se distraia, nós vamos falar hoje sobre a vida de um homem que foi um exemplo de fé, um homem que não deixou ninguém matar os sonhos dele, um homem que viveu num ambiente pesado, por causa da inveja dos próprios irmãos, um homem que enfrentou maus momentos, mas não perdeu a fé dele em Deus, e no final, Deus foi glorificado na vida dele. Gênesis 37, 3, vamos ler, diz assim, Israel amava José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4, vendo pois seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Olha para mim por favor, preste atenção nisso aqui. Israel, que era Jacó e foi transformado em Israel, porque Deus transforma, Deus muda pessoas, quando as pessoas aceitam serem mudadas pelo Espírito Santo, aceitam ser o que Deus quer que elas sejam, Jacó foi transformado em Israel. Um homem que fazia tudo errado, começou a fazer tudo certo. E ele mostrou, uma inclinação mais para o seu filho José, errou, porque você tem que amar todos os seus filhos iguais. Eu sei que tem aquele que é mais obediente, eu sei que tem aquele que dá menos trabalho, mas você tem que amar todos os iguais. São seus filhos, não devem amar um mais do que o outro. E os irmãos começaram a ter inveja. Os irmãos começaram a pensar o seguinte, José é uma ameaça para nós. E você tem que aprender a conviver em ambientes pesados, você não tem que fugir, você não tem que jogar tudo para o alto. De repente você trabalha em um lugar, onde tem pessoas que se sentem ameaçadas por você. Pessoas que te odeiam, que tem inveja, sem você ter feito absolutamente nada contra elas. José não fez nada de errado. Mas no versículo 5 diz assim, teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o odiavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. Olha para mim, não era para ele falar do sonho para os irmãos. Tem gente que não tem que ouvir nada da sua vida. Não era para ele abrir a boca precipitadamente. Você tem que parar com esse negócio de falar as coisas antes da hora. De falar com quem você não deve falar. José errou. Mas mesmo ele errando, porque Deus era com ele. Deus consertou. Porque você erra, você é ser humano. E você não deve ficar se culpando dos seus erros. Você tem que aprender com os seus erros. Melhor que você aprenda com os erros dos outros. Que não precisa você errar. Mas se você errou. Até quando a gente erra, a gente acaba acertando. Os irmãos de José ficaram irados. E a inveja aumentou. E eles começaram a tramar. Deus colocou dentro de José o sonho. Foi Deus. Eu não sei o que Deus colocou dentro de você. Alguma coisa Deus colocou dentro de você. Deus colocou essa fé dentro de você. Tem coisas que Deus colocou dentro de você. Que Ele vai realizar. José tinha. Essa promessa de Deus dentro dele. Só que Deus deu outro sonho. Leia aí. Diz assim. Versículo 9. E teve José outro sonho. E o contou a seus irmãos. E disse. Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol. E a lua. E onze estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o seu pai e disse-lhe. Que sonho é este? Te tiveste. Porventura. Viremos. Eu e tua mãe. E teus irmãos. Inclinaremos-nos. A inclinar-nos. Perante ti. Em terra. Olha para mim. Por favor. Deus sempre está dando sonhos para quem é dele. Sempre Deus está falando com quem é dele. Só que nesse sonho. José só viu. Todo mundo se inclinando para ele. Ele não viu o processo que ele ia passar. Até esse sonho ser realizado. Ele tinha 17 anos. Gemeu 13 anos. Gemeu até 30 anos. Mas depois desfrutou 80 anos. Sempre a vitória vai ser maior do que a luta. Sempre a recompensa vai ser maior. Se você não desanimar. Agora olha o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha para mim aqui. Não olhe para a Bíblia agora não. José foi chamado pelos irmãos de sonhador. E eles armaram para José. E jogaram José no buraco. Eles iam matar José. Eles estavam determinados a matar José. Só que Deus tinha um plano na vida de José. Havia um propósito. Havia um plano de Deus ali. Então eles não conseguiram matar. Porque quando eles iam matar. Judá falou assim. Não vamos matar o nosso irmão. E Deus enviou mercadores. Para comprar José. E eles falaram. Vamos vender José. Vai dar lucro para a gente. Escute essas duas coisas. O nome José. Em hebraico significa. O que acrescenta. Se você é uma pessoa de fé. Você sempre acrescenta na vida dos outros. Quem casar com você é abençoado. Quem convive com você é abençoado. Você acrescenta na vida de todos. Se você é uma pessoa que vive. A sua fé na palavra de Deus. Quem negocia com você. Quem trabalha com você. Quem mora com você. Quem casa com você é abençoado. José. O que acrescenta. Quem cruza seu caminho. Deus acrescenta. José deu lucro para. Os irmãos dele. José deu lucro para os vendedores. Que apareceram ali. Que venderam ele para Potifar. Jesus deu lucro. José deu lucro a casa de Potifar. José deu lucro para Faraó. Agora entenda. José foi vendido. Deus não permitiu que ele morresse. E tem gente aqui que já escapou da morte. Tem gente aqui que já passou situações com doença. Com tragédia. Com assalto. Deus não permitiu você morrer. Porque ele tem coisas grandes para você. Porque ele quer ser glorificado. Na sua vida. O pai de José guardou aquilo no coração. José foi vendido. Chegando lá no Egito. Novo. Foi comprado por Potifar. Foi para a casa de Potifar. A Bíblia diz. Que Potifar via. Que Deus era com ele. Se você pegar o versículo. Acho que é 39. Versículo 4. É isso mesmo. Pode colocar. É isso aí. Versículo 3. 39, 3. Vendo pois o seu Senhor. Que o Senhor estava com ele. Quem estava com ele? O Senhor estava com ele. E tudo o que fazia o Senhor prosperava. Em sua mão. José achou graça aos seus olhos. E servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa. Entregou na sua mão. Tudo o que? Tudo o que tinha. Olha para mim. Deus. Quando você obedece a palavra dele. Deus faz você achar graça. Diante das pessoas que você tem que achar graça. Mas Deus também tira do seu caminho quem não presta. Tem gente que vai sair do seu caminho. Sem você precisar se estressar. Se aborrecer. Se desgastar. Porque o próprio Deus afasta. E o próprio Deus aproxima. Quando você tem Deus. Ele cuida de tudo. Até dos detalhes da sua vida. Escute. Ele foi para a casa de Potifar. O mal entrou na mulher de Potifar. José sabia que não podia fazer besteira. Se não estragava todo o plano. Ele fugiu. Foi injustiçado. Foi mandado para a prisão. Mas fazia parte do processo. Lá na prisão. O Senhor era com ele. Tudo de José tinha Deus. Tudo tinha Deus. Você quer conhecer uma pessoa de fé. Tudo na vida dela tem o quê? Deus. Foi abençoada. Foi Deus. Houve livramento. Foi Deus. Está enfrentando um problema. Vai ser feita a vontade de Deus. Porque ela é de Deus. Então na vida dela. Tudo tem Deus. Tudo. É Deus na frente. É Deus. Tudo que acontece foi Deus. Foi Deus que abençoou. Foi Deus que permitiu. Uma coisa que ela não entende. Foi Deus que permitiu. Porque tem um propósito. Ele quer falar alguma coisa comigo. Ele quer me mostrar alguma coisa. porque Deus fala conosco de várias maneiras. Tem coisa que Ele fala com você através da minha boca. Tem coisa que eu já falei que Ele fala direto com você. Tem coisa que Ele fala através de uma situação. Mas Ele fala. Diga, meu Deus, fala. Deus estava com José. Escuta bem. Você que está aí atrás. Preste bem atenção, hein. Deus era com José. E todo mundo via. Potifar também não conseguiu matar José. Quando a mulher dele inventou a história de José. E mais uma vez. Sabe aquela situação que parece que não tem como piorar? E piora. Ele foi para a cadeia. Lá na cadeia. Escassez, miséria, dificuldade. Porque se a cadeia hoje já não é fácil. Imagina naquela época. Mas fazia parte do processo. Teve um momento que José pediu. Para que um companheiro de sela dele. O copeiro. Falasse dele para faraó. Foi um momento que Ele. Que Ele esperou do homem. Aprenda a não esperar nada do homem. Se Deus usar, graças a Deus. Se Deus não usar, amém. Vem de outra maneira. Mas não fique na expectativa de homens. Porque isso te atrapalha na fé. E Deus permitiu que o copeiro. Não lembrasse de José. Porque Deus tinha a coisa maior. E as vezes Deus permite certas coisas não acontecerem. Como a gente está esperando. Porque Deus tem algo melhor. Está dando para você entender. Então José. Aguentou o tranco. Traição. Decepção. Irmãos falhando com ele. Família. Família. Quem deveria proteger, vendeu. Quem deveria estar a favor dele, foi contra ele. Quem deveria somar na vida dele, quis atrapalhar ele. Mas não se preocupe. Todo mundo que pensa que está te atrapalhando, está te empurrando para a vitória. Diga a todo mundo, que tentar me atrapalhar, está me empurrando para a vitória. Agora entenda, por favor. José foi preso. Não fugiu da prisão. Não fugiu de nenhuma luta. Ele pediu força para Deus. Porque dentro dele, ele guardava, o que Deus falou que ia acontecer. Entenda. José guardou o coração dele. Eu vou te provar isso. Aprenda a guardar seu coração. Porque tem pessoas que o diabo usa, para sujar seu coração. Olha bem para mim, por favor. Guarde o seu coração. Guarde. Porque senão vai tudo por água abaixo. Se José ficasse magoado, afundava. Porque a mágoa te afunda. E tem gente que só sendo de Deus, para você não ter nada contra ela. Porque quando você é de Deus, não é que você não quer não. É porque você não consegue. A pessoa pode até achar que você está sendo falsa com ela. Mas você está sendo sincero. Você continua olhando com bons olhos. Amém? Não tenha, ou não deixe, ninguém tirar sua essência. José continuou sendo quem ele era. Inocente, puro, mas de Deus. José só tinha Deus. E na vida, você vai passar por alguns momentos, você não vai poder contar com ninguém. Você só vai ter Deus. Mas Deus vai ser suficiente para te abençoar. Para te sustentar. José foi preso. Só que ele saiu da prisão para o palácio. Ele saiu do buraco, da prisão, para ser governador. Sabe por quê? Porque Deus honrou ele. Faraó teve um sonho. Ninguém conseguia dar o significado do sonho. Mandaram trazer José. Quando o Faraó pensou que José poderia resolver, José falou, Deus. Deus. É Deus que vai me dar interpretação. É Deus. Quem é? É Deus. Não se esqueça de Deus, tá? É Deus. Não é só sabedoria, não é força do seu braço. É Deus. Deus vai me ajudar. E Deus revelou para ele que tinha sete anos de vacas gordas. E há 27 anos de vacas magras, de escassez. De dificuldade no Egito. O Egito era uma potência. O Egito eram os Estados Unidos hoje. E Faraó precisava de alguém que já tivesse passado pela escassez e pela fartura. Na casa de Potifal ele teve fartura. Na cadeia ele teve escassez. Então fazia parte do processo. Pare de reclamar. Porque Deus não desperdiça nenhum deserto da nossa vida. Ele nos ensina. São pedagógicos. Os desertos, as lutas que nós passamos. Deus nos ensina. Amém? Deus não perde esse tempo de luta, de provas que nós passamos. Deixa ensinamentos. As maiores lições da sua vida, você vai aprender nas dificuldades. Na luta. Você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos. Você vai conhecer quem vibra por você. Quem está do seu lado. São nas maiores dificuldades que você vai ver até dentro da sua família. Pessoas que deveriam vibrar por você. Elas torcem contra. E se alegram na sua derrota. Mas não se preocupe. Porque tudo isso tem que ser combustível para você ir para frente. Tem um filme. Há muitos anos. Que eu até falei sobre esse filme. Que o rapaz vai abrir uma igreja numa ilha. E no meio do caminho um barco vira. E ele nada, nada, nada. E quase morre. E ele chega na areia e fala. Tem hora que Deus acalma o mar. Mas tem hora que a gente tem que nadar. Tem horas que dá para acalmar o mar. Mas tem horas que Deus permite que a gente nade. Tem horas que é uma luta. Mas fogo não queima. Fogo. Fizeram de tudo. De tudo. Para tirar José da fila. Fizeram de tudo. Para matar o sonho de José. Porque quem não tem sonho quer matar de quem tem. Quem não tem visão quer tirar a visão de quem tem. Quem não tem fé quer tirar de quem tem. E se você é uma pessoa de fé. Você acredita no inacreditável. Você crê no impossível. Se você é uma pessoa de fé. Você guarda seu coração. E alimenta o que Deus te prometeu. A promessa tinha que se cumprir. Porque Deus não é mentiroso. Cedo ou tarde tinha que se cumprir. José interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica encantado. E tinha que arrumar um homem. Para poder governar tudo. Sabe na mão de quem caiu? De José. Devem ter pensado assim. Quem é esse? De hora para outra. Não foi de hora para outra. Teve um processo que ninguém viu. Tem lutas na sua vida que ninguém sabe. Quando você vê os testemunhos dando aqui. Hoje eu tenho isso. Hoje eu tenho aquilo. Eu fico até preocupado de ficar pegando esses testemunhos. Sabe por quê? Porque parece que foi mágica. Parece que foi rápido. Mas teve lágrimas. Teve choro. Teve perseverança. Veio na chuva. Veio de longe. Veio com a gasolina no cheiro. Com medo de faltar. Veio pedindo emprestado. Veio de carona. Mas veio construindo testemunho. Há um processo. Até chegar na vitória. Mas você vai chegar na sua vitória. Diga, eu vou chegar na minha vitória. José vence. José agora é governador. José agora está por cima do Egito. Está administrando tudo. Os irmãos de José aparecem. Os irmãos. Aqueles que queriam a morte dele. Aqueles que pensavam que José ia atrapalhar eles. Era ameaça para eles. Deus deixou eles ficarem vivos. Porque teve fome em tudo que é canto. E eles precisaram de comida. E quem tinha comida, quem era? Era José. Escute isso, por favor. Aguente suas lutas. Porque tem muita gente que vai precisar de você. Tem muitas pessoas em jogo. Tem uma responsabilidade grande nas suas costas. E você não pode falhar. Quando José viu os irmãos. Os irmãos não reconheceram José. Mas José reconheceu os irmãos. José tinha preocupação com o irmão dele. O caçula. Porque ele deve ter pensado. Se tiveram maldade comigo. Podem ter tido também com o irmão. E José perdeu a mãe. Perdeu a mãe. Perdeu o pai novo. Você sabe a luta que é. Tem gente aqui que perdeu o pai. Perdeu a mãe. Foi criado na cara de um. Na cara de outro. Gemendo. Só você sabe a luta que você enfrentou. Ninguém valorizou José. Mas Deus valorizou. Você tem valor para Deus. Aprenda a se valorizar. E aprenda. Que Deus valoriza você. No meio de bilhões de pessoas no mundo. Você tem valor para Deus. Por isso que você está aqui agora. 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 Entenda. Os irmãos de José imaginavam tudo. Menos que José era governador. E José mandou um irmão ficar. E eles irem buscar. O irmão Benjamin. Trouxeram o irmão dele. José não tinha se revelado ainda. Mas um dia. José disse. É hoje. Eu vou olhar nos olhos dele. E vou dizer. Eu sou José. E no capítulo 45. No versículo 4. Para terminar. Diz assim. E disse José. Seus irmãos. Peço-vos. Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele. Quer que ele disse? Diga alto aí. Eu sou José. O vosso irmão. A quem vendeste para o Egito. Agora pois. Não vos entristeçais. Nem vos pese. Aos vossos olhos. Por me haver desvendido para cá. Porque para a conservação da vida. Quem? Quem? Deus me enviou adiante de vós. Olha para mim por favor. José encontrou os irmãos. Eu gosto de ver a parte desse filme. E da novela também. Quando ele fala. Eu sou José. Vocês tentaram de tudo. Mas Deus me guardou. Vocês me venderam. Mas não fique triste não. Vocês me empurraram para a vitória. Vocês fizeram o que fizeram comigo. Mas Deus tinha um plano. Eu entendi. Eu compreendi que Deus tinha um plano. Eu compreendi que eu tinha que passar por tudo aquilo. Eu não ia ter estrutura. Para estar onde eu estou hoje. Eu compreendi o plano de Deus. Eu compreendi. Fazia parte dos planos. Não fiquem tristes. Não se culpe. Não pese a consciência. 45, 18. Diz assim. Ele disse. E tomai o vosso pai. E as vossas famílias. E vinde a mim. E eu vos darei o quê? Não ouvi. O melhor da terra do Egito. E comereis com o quê? Da fartura da terra. Tem gente que luta. Para tirar o pior de você. Tem gente que é o próprio diabo. Que usa para azedar seu dia. Para ficar de cara feia para você. Para poder mexer com você. Desestabilizar você. Não dê atenção. Porque você dá o que você tem. José falou. Pega meu pai. Porque eu vou dar o de melhor para a família de vocês. Cada um dá o quê? O que tem. Pode fazer o mal que for. Deus vai transformar em vitória. E você sempre vai dar o que você tem. Não deixe as pessoas tirarem a sua força. A sua alegria. O que você tem de bom. Não permita. José disse. Eu vou dar o de melhor para vocês. Vocês vão ter o de melhor dessa terra. O de melhor. E José venceu naquela terra. Em ambiente difícil. Ele venceu. E ele pediu uma coisa. Quando eu morrer. Tire os meus ossos desse lugar. Porque nem os meus ossos eu quero aqui. José fez a diferença. José é um exemplo para nós. Um exemplo. Porque só Deus sabe o que ele passou. Ele estava passando por todo aquele processo. Difícil. Mas Deus não falhou com ele. Quando a honra chegou. Todo mundo teve que ver. A honra vai chegar para você. Se você não desanimar. Se você não for fraco. Você não precisa tirar nada de ninguém. Você não precisa ser desonesto com ninguém. Você não precisa ajudar Deus. Deus sabe o que faz. Ele está olhando para a sua situação. Ele está vendo a sua luta. Faz parte do processo. Aguenta o tranco. Porque a vitória vai chegar. Mas não deixe ninguém matar seu sonho. Fique em pé. Diga. Ninguém vai matar meus sonhos. Fala. Ninguém vai matar meus sonhos. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Segredo aqui ó. Coração de José estava o quê? Limpinho. Fique em pé. Limpinho. Porque tem um Deus de José. José morreu. Mas esse Deus continua vivo. E ele honra. Quem crê na promessa dele. Eu não sei o que você tem dentro de você. Parece. Está tão distante. Do que você quer alcançar. Mas não fique preocupado não. Foi da cadeia para a prisão. Foi da prisão para o palácio. Foi da cadeia para o palácio. Ei. Ele desceu com tudo. Ele foi lá embaixo. Mas quando Deus levantou. Levantou com tudo. De repente você foi lá embaixo. Mas quando Deus te levantar. Ele vai te levantar com tudo.